Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Eu tenho uma palavra para você aqui hoje. E essa palavra, ela está em Mateus no capítulo 18 e no versículo 18 também. Acompanhe comigo. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, aqui Jesus estava ensinando que nós precisamos termos união, concordância nas coisas. Quando duas pessoas ligarem na terra a respeito de alguma coisa, será ligado no céu. Quando desligar na terra, será desligado no céu. E tudo que pedirem em meu nome, entre duas ou três pessoas, será ligado na terra e será ligado no céu. Então, meu amigo, isso está dizendo de união, de concordâncias. Muitas vezes nós deixamos de termos grandes bênçãos por causa da falta de união familiar, por falta de união conjugal, por falta da união, da concordância ministerial, empresarial. E aí, a gente não consegue chegarmos a lugar nenhum. Você não consegue chegar em lugar nenhum porque não é ligado na terra, nenhuma concordância. E aí você fica dando murros em pontas de facas. Você, sua equipe, a sua igreja, o seu casamento, a sua família, Você fica tentando, empurrando, mas não consegue chegar a lugar nenhum porque não há concordância. E não havendo concordância, nem é ligado na terra e também não é ligado no céu. Para uma coisa, fim, a resposta de Deus, nós precisamos nos concordarmos aqui na terra. Olha, vamos conversar, senta a família, está tendo uma discórdia, está tendo uma confusão, precisa chegar a um acordo, senta com a família e vamos conversar. Conversa com a família, olha, precisamos fazer isto, 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 isto e isto. E quais as decisões que nós temos que tomar? O que nós precisamos fazermos para chegarmos ao resultado desse bem comum? E aí todos vão opinar. E no final dessa reunião tem que ter uma concordância, porque se ficar aquela discussão, a reunião termina sem chegar a um acordo nenhum, também não será acordado nada no céu. Então, meu amigo, de repente a sua família está destruída, é porque você não consegue reunir todos para um acordo. É preciso fechar um acordo para que Deus esteja dentro daquele negócio e Ele vitoria, e Ele traga vitória, e Ele traga bênçãos sobre esta reunião que você fez. Não é difícil, a vida é simples, só precisamos irmos pelos caminhos certos. De repente você nunca chamou a sua família para uma reunião de conversas, para uma reunião de acordos. Vocês ficam alfinetando uns aos outros a vida toda, e aí Deus não consegue abençoá-los, porque todos ficam enfiando uma faca na costela do outro. Ficam todos furando os olhos dos outros, e ainda quer que Deus tome uma providência na situação. Ele não vai tomar, porque vocês não se reúnem, vocês não chegam a um bem comum, vocês não chegam a um acordo. E aí fica difícil Deus trabalhar nessa família. E isto serve para a empresa. Quando os empresários sentam para discutir sobre algum assunto, eles sempre chegam a um acordo. Por que você fala, nossa, os empresários sempre se dão bem. Os empresários sempre ficam mais ricos. Os empresários sempre ganham mais. É porque eles conseguem reunir em torno de uma mesa, e fazer acordos, e conversam, e batem cabeças, e chega a um acordo. E olha, nós vamos fazer assim então, é isso mesmo. Mesmo que alguns não estejam de acordo com aquele acordo, mas a maioria vence. e a maioria vencendo, Deus também aprova os acordos. É por isso que Jesus diz, onde estiver dois ou três em meu nome, e fechando algum acordo, aquilo será fechado no céu também. O que vocês reunirem, e aceitarem em meu nome, também no céu será fechado. É simples, meu amigo. Isso serve para igrejas. Tem igrejas que estão só um pedaço. Tem igrejas que você visita, parece que está bonito, mas é pura fachada. Dentro de reunião de obreiros, aqui na espada, para todo lado. É sangue para todo lado, verbalmente falando. É um enfiando a peixeira na costela do outro, para todo lado. Eu falo porque participei de centenas de reuniões de obreiros. Aquilo, nos cultos, é uma fachada. Mas a igreja não cresce. Você pode observar, ninguém aceita Jesus dentro dessa igreja. Não há curas, não há libertação. Nada desenvolve dentro dessas igrejas. Nada. Sai ano e entra ano, sai ano e entra ano, e aquela igreja é a mesma coisa. Por trás dessas cortinas, existe uma chacina, verbalmente. E aí não cresce. O que vocês precisam fazer, é reunir-se, e começar a entrar em acordos, uns com os outros, em nome de Jesus Cristo, para que seja aprovado entre vocês. Olha, vamos fazer assim. Tá bom? A partir de agora, nós vamos fazer assim. E Deus vai aprovar no céu também. É simples as coisas. A vida é super simples. O problema é que vocês mesmos a complica. Vocês mesmos a torna turbulenta. E aí, depois ficam dizendo que Deus não ajuda, Deus não abençoa, que busca tanto, mas Deus não está olhando para isso, não está olhando para aquilo. É claro, amigo, nem vocês mesmos conseguem chegar a uma dor entre si. Nem vocês mesmos conseguem resolver os pequenos problemas entre vocês. Vocês precisam estar bem consigo mesmo, para que Deus possa entrar na situação de vocês. Vocês precisam estar bem com vocês mesmos, para Deus poder trabalhar. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. E aí, 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 E aí,